Rapaziada, já abastecemos as motocas já. Estamos aqui em Jeremoabo. E aí, guerreiro, beleza? Aqui é Jeremoabo, aqui é? Jeremoabo, não é isso? Como é seu nome? Ícaro. Isso aí, Ícaro. Você vai sair no YouTube, viu, Ícaro? Quer mandar um salve pra alguém? Quer mandar um salve pra alguém? Nem pra seu pai, nem pra sua mãe, nem pros seus amigos. Manda um salve pra eles, vá. Oi, mãe. Isso aí. É, vamos parar pra almoçar aqui na cidade de Jeremoabo. É. Churrascaria Império. Bem-vindo a Jeremoabo, Bahia. Agora, vamos ver o sabor desse tempero daqui de Jeremoabo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.